Segundo uma projeção nacional do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 185 mil casos de câncer de pele são registrados anualmente no Brasil. No intuito de informar e colaborar com a prevenção da doença, foi criada a campanha do dezembro laranja. Uma das informações difundidas são os tipos da doença, que é dividida em melanoma e não melanoma. Esses cânceres, eles têm um pouco, assim, um risco de dar metástase, de se manifestar a distância da pele muito pequeno. O carcinoma baso celular e o espino celular. E o melanoma, diferentemente, já tem uma capacidade de manifestar fora da pele muito grande. E qualquer tipo de câncer que a gente fala de pele, tanto o carcinoma baso, o carcinoma espino celular e o melanoma, ele tem 90% de chance de cura quando feito o diagnóstico precocemente. Então, a importância dessas campanhas do dezembro laranja é justamente para orientar, alertar, chamar atenção, fazer o diagnóstico precoce. Segundo o dermatologista Cícero Augusto Zolli, o diagnóstico do tumor é muito simples, pois os sintomas se manifestam por meio de feridas e manchas na pele. O que a gente chama atenção para as pessoas, é se elas se autoavaliarem, porque as pessoas melhor do que ninguém se conhece. Uma mancha antiga, uma ferida antiga, uma pinta, um sinal, qualquer coisa que modifique o aspecto, que muda a forma, muda a cor, não cura com 10, 15 dias, sangra, deve ser orientado a procurar um médico e esse médico vai ter condição de fazer o diagnóstico. Dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da OMS afirmam que 95% dos casos registrados em 2021 foram provenientes da exposição ao sol. Quanto menos sol, menos radiação se acumula na nossa pele, menor é a chance da gente desenvolver um câncer de pele. E as pessoas que têm um tipo de pele mais clara, aquelas que nunca bronzeiam, sempre se queimam, essas têm 10, 15 vezes maior chance de desenvolver um câncer de pele. E no final da história, quem vai ter câncer de pele? São aquelas pessoas que herdaram um tipo de pele geneticamente sensível e que acumularam uma exposição solar intensa desde a infância, adolescência, adulto e jovem. E aí isso vai culminar na formação de tumores de pele. Cícero afirma que pessoas com pele e olhos claros, que se expuseram durante muitos anos ao sol, possuem mais chances de desenvolver o câncer. O câncer de pele melanoma, esse também tem um viés genético. Então as pessoas que tiveram melanoma, os parentes, os irmãos, os primos, os filhos, devem sim ser avaliados e ficarem antenados para os pequenos sinais que aparecem nas pintas ou nos sinais de nascimento. A prevenção, basicamente, é o diagnóstico precoce. Uma pesquisa do Ibope, realizada em 2018 com 2 mil brasileiros, mostrou que apenas 36% deles utilizavam protetores solares todos os dias. Negligenciado por dois terços da população brasileira, o produto ainda é o mais eficaz para filtrar os raios solares e proteger a pele. Qualquer coisa é melhor do que nada. Uma camiseta de algodão, um filtro solar número 30. O importante é passar, se proteger, uns 15, 20 minutos antes da exposição. E se a pessoa estiver fazendo uma atividade que transpira, soa, ela deve ser retocada a cada duas horas, porque o suor derrete. A pessoa que está tranquila, no escritório, tem pouca exposição, uma passagem pela manhã e outra repetida após o almoço é suficiente para dar uma proteção legal.